Hoje no Saber Direito, o assunto é direito do seguro. Quem te explica tudo sobre a matéria é o advogado especialista no tema Maurício Silveira. No curso ele ensina as noções elementares, a estrutura econômica do seguro e a legislação da matéria. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, nós estamos aqui no Saber Direito. Meu nome é Maurício Silveira e durante essa semana nós teremos as cinco aulas falando sobre o contrato de seguro. A ideia é que a gente consiga, durante essas cinco aulas, tratar dos principais pontos relacionados ao contrato de seguro para que você, telespectador, possa ter uma visão bastante ampla sobre essa modalidade específica de contrato e tão importante como nós veremos. Eu começaria falando sobre o risco. O risco, ele é uma característica da vida e especialmente da vida em sociedade. Quando nós vivemos em sociedade, nós estamos sujeitos à ocorrência de acidentes. E o seguro, como nós veremos, ele vai lidar, vai tentar dar uma resposta para essa questão social, trazendo possibilidades de solução dessa questão que nos aflige a todos. Vamos começar então analisando a questão do risco. Numa sociedade simples, nós temos a necessidade, diante da ocorrência de um acidente, de identificar os culpados. Então, ocorre um acidente, nós precisamos saber de quem foi a culpa por aquele acidente para que nós possamos buscar a indenização da vítima, para que nós possamos, então, reparar aquela situação que foi alterada pelo acidente. Nessa sociedade simples a que nós nos referimos, onde basta que se identifique o culpado, nós temos com muita tranquilidade o Instituto da Responsabilidade Civil, que é justamente essa possibilidade de se identificar quem agiu mal numa determinada situação para gerar um acidente. Então, a lei, o Código Civil, traz a identificação do comportamento que se entende culposo, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, causar danos a outro, terá que responder pelas consequências deste dano. Agora, perceba, existe uma situação que é, essa fórmula, ela só se adequa a determinadas situações. Por que razão? Porque, conforme a sociedade vai se tornando complexa, conforme as relações vão se tornando complexas, é cada vez mais difícil identificar a figura do culpado. Por que razão? Porque, muitas vezes, vamos imaginar situações normais do cotidiano. Eu estou, por exemplo, usando um aparelho celular. Muito bem, eu adquiri esse aparelho celular de uma determinada empresa, que não é quem opera. A operadora que eu utilizarei já é outra. Se eu for analisar o aparelho que eu estou utilizando, ele é formado por um sem número de peças, cada uma feita por um indivíduo ou por uma empresa, muitas vezes em locais diferentes do mundo. Então, perceba, se na utilização de um aparelho celular ocorre um acidente, digamos, explode o aparelho e ele me causa danos, eu teria, nessa lógica de identificação do culpado, que levar esse aparelho para uma análise, para que se pudesse saber o que aconteceu, qual peça foi a que gerou o acidente, para, a partir daí, eu poder analisar quem seria o produtor dessa peça, para que ele pudesse responder. Então, imagine que nós estamos, nesse exemplo do uso do celular, diante de um problema que surge com uma peça que é feita por um pequeno produtor da Ásia. Eu teria, na lógica da responsabilidade civil, que ir buscar este indivíduo ou este pequeno produtor lá na Ásia, para que ele pudesse responder pelas consequências do seu comportamento. ainda assim, se eu tivesse condições de fazer isso, de identificar quem era este responsável, de ir buscar a responsabilização deste indivíduo lá onde ele realiza a sua atividade, eu poderia perfeitamente me deparar com uma situação que é ele não ter patrimônio suficiente para garantir o meu dano. Eu tive prejuízos e ele não ter condições de reparar esses prejuízos. Então, perceba, num simples fato da vida, que é a utilização de um aparelho celular, eu posso estar diante de uma situação de tal complexidade que eu não consigo identificar o responsável. Se conseguir é algo demorado, muitas vezes eu não terei condições de ir buscar a indenização deste indivíduo e se tiver condições de ir buscar, eu ainda posso estar diante de uma situação em que ele não tenha condições de responder por isso. Então, observe que não é tão simples essa situação que envolve o acidente. Há também uma característica da sociedade moderna que é a de um único evento, muitas vezes, gerar consequências danosas numa coletividade de pessoas. Vamos imaginar, por exemplo, um acidente, um acidente aéreo. Imagine a queda de uma aeronave. Este fato, ele gera consequências danosas que vão desde a própria empresa que opera o avião até todas aquelas pessoas que estavam ali. Se, porventura, esse avião cai num local onde tenha pessoas, tem todas as consequências decorrentes disso. Nós temos situações, muitas vezes, na vida, de uma aeronave, por exemplo, atingir um prédio onde moram pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é que há situações na lógica natural, habitual, da sociedade moderna, que um único evento pode atingir uma coletividade de pessoas. E aí, aquela situação que nós falávamos, banal do uso de um celular, fica ainda mais complexa, porque eu terei não só que fazer todo esse caminho de identificação de responsabilidades, como terei também que encontrar um agente, este responsável que tenha condições de indenizar toda essa coletividade de pessoas que foram atingidas pelo acidente. Por essa razão, é que nós vamos percebendo que o Instituto da Responsabilidade Civil Subjetiva, ele nem sempre responde a uma demanda da sociedade pela solução dos problemas surgidos com um determinado acidente. Então, veja só, qual foi o caminho que o direito encontrou para dar resposta a esse problema? Foi a objetivação da responsabilidade. Então, cada vez mais, se identifica na legislação a tendência de objetivar a responsabilidade. O que significa isso? Fazer com que o indivíduo responda, ainda que não esteja caracterizada a culpa. Então, vamos exemplificar. No Brasil, nós podemos dar como exemplo o Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, se ocorrer uma lesão a um direito de um consumidor, o fornecedor responderá independente da caracterização da culpa. É o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Então, havendo um nexo de causalidade entre aquela atividade que exerce o fornecedor e o dano, nós não temos a necessidade de caracterização da culpa para que fique estabelecida a responsabilidade. Isso é o que nós denominamos de responsabilidade objetiva. Então, vamos voltar àquele exemplo do celular. Eu não preciso mais ir atrás daquele pequeno produtor de Taiwan para obter a minha indenização. Se eu adquiri o meu celular de uma determinada empresa e estou fazendo uso desse celular e do uso desse celular eu tenho um dano, esta empresa responderá objetivamente não havendo a necessidade de caracterização da culpa. Pois muito bem. Esta noção que eu mencionei sobre o Código de Defesa do Consumidor sobre as relações de consumo foi se mostrando também insuficiente. Por quê? Porque para além das relações de consumo muitas vezes a sociedade se deparava com o mesmo problema. Então, em 2002, vem o Código Civil e estabelece, por exemplo, que aquele que realiza uma atividade que em si gera riscos, ele terá que responder pelas consequências danosas que decorram dessa atividade ainda que não esteja caracterizada a culpa. Então, se eu exerço uma atividade que gera riscos, vamos voltar lá para aquele exemplo do avião. Então, eu faço transporte aéreo e ocorre um acidente no âmbito do transporte aéreo, eu terei que responder pelas consequências danosas ainda que não esteja caracterizada a culpa. Esta é a responsabilidade objetiva. Muito bem. Ocorre que com o surgimento e o desenvolvimento desse mecanismo de identificação objetiva do responsável, o que eu tenho é uma facilidade, como nós mencionávamos, da caracterização da responsabilidade. Eu tenho a identificação mais fácil do responsável, o que, no entanto, não significa que eu consiga garantir que este responsável terá condições de indenizar. Por quê? Porque muitas vezes nós identificamos que, embora esteja caracterizada essa responsabilidade, o agente responsável não tem patrimônio suficiente para fazer frente a essa indenização que seria decorrente daí. Voltando no exemplo do acidente aéreo, imagine o tamanho das consequências danosas que um evento dessa natureza poderia ter. Nós poderíamos ter uma empresa que tivesse tamanha a sua responsabilidade, fosse tão grande o resultado danoso da sua atividade que essa atividade ficaria inviabilizada. E não é isso que a sociedade quer. Quando a sociedade quer buscar os responsáveis por um determinado acidente, o que ela deseja é que as vítimas sejam atendidas. O que ela deseja é que se promovam as indenizações necessárias. E não deseja a quebra de empresas. Ela não deseja que os fornecedores de produtos e serviços fiquem a todo momento expostos a essa possibilidade até da sua quebra pelo tamanho da responsabilidade que ele terá que arcar. Daí é que surge a necessidade de uma resposta do direito a este problema e o seguro entra nesse momento. O seguro é a ferramenta que poderá garantir a indenização em situações acidentais como essa. mas nós temos agora uma pergunta feita por um aluno que nós vamos ouvir. A responsabilidade civil tanto subjetiva quanto objetiva é suficiente para garantir a indenização em casos de acidentes? Qual o papel do seguro nesse contexto? Ótimo. É exatamente sobre o assunto que nós estávamos tratando. Embora eu consiga através do Instituto da Responsabilidade Civil Objetiva identificar com maior facilidade o responsável pelo pagamento das indenizações correspondentes aos danos ocorridos eu não consigo garantir que a indenização será prestada. Por quê? Porque justamente como nós mencionávamos o patrimônio por vezes deste responsável é limitado e não consegue fazer frente ao pagamento das indenizações e muitas vezes ainda que consiga como nós dizíamos ele terá consequências muito danosas para o desenvolvimento da sua atividade vindo às vezes a sequer suportar e não conseguir dar sequência a essa atividade. Então, como não é isso que o direito deseja como não se quer com o Instituto da Responsabilidade se promover a destruição de patrimônios de empresas o que se mostra necessário é o desenvolvimento de mecanismos que possibilitem o pagamento de indenizações sem que exista a destruição de economias individuais e é exatamente aí que entra o contrato de seguro o contrato de seguro ele possibilita que todas as vítimas de um determinado acidente sejam indenizadas que o patrimônio do segurado seja restabelecido sem que com isso haja a necessidade de que patrimônios individuais sejam destruídos. Então, veja o segurador é aquele que através do contrato de seguro possibilitará ao segurado que ele no caso que nós mencionávamos faça frente a indenizações pague indenizações muitas vezes vultosas que ele não conseguiria suportar com o seu patrimônio sem que, portanto, ele tenha comprometimentos que ele não suportaria. E é esse é exatamente o objetivo do seguro que bens que me são caros que eu gostaria de assegurar que eu gostaria que continuassem comigo que caso existisse algum evento danoso eu tivesse a reparação que caso eu como fornecedor por exemplo de produtos ou serviços ou mesmo como indivíduo qualquer tivesse a necessidade de prestar indenizações eu tivesse a possibilidade de contar com uma ferramenta que me possibilitasse fazer frente a isso sem que as economias individuais tivessem que ser dissolvidas para essa finalidade então perceba que o seguro é a resposta que o direito traz para essa questão social que é a de assegurar que haja a indenização para recomposição do patrimônio do segurado estamos falando nesse caso dos seguros de danos ou o pagamento de indenizações a terceiros estamos falando dos seguros de responsabilidade civil e é justamente isso que a sociedade deseja vamos entender então um pouco melhor como qual é a obrigação do segurador muitas vezes se entende que a obrigação do segurador é o pagamento de indenizações isso é uma uma visão comum que se tem agora eu gostaria de convidar você telespectador para fazer uma avaliação um pouco mais profunda o segurador ele necessita como nós veremos inclusive numa segunda aula quando analisarmos a estrutura econômica do contrato de seguro ele necessita manter reservas que permitam a ele no momento em que ele é chamado a indenizar a prestar essas indenizações é tão ou mais importante saber que o seu segurador está em condições de prestar a indenização porque do contrário você não saberia se naquele momento em que você necessita você poderia efetivamente contar com a indenização securitária então eu costumo utilizar um exemplo que me parece que retrata bastante isso é imagine a seguinte hipótese que você é um empresário por exemplo um transportador e que você tem veículos transportadores rodando pelo país todo e a consequência disso uma delas é a possibilidade de ocorrência de acidentes que como nós falamos anteriormente é uma constante na sociedade então a possibilidade de ocorrência de acidentes com esses meus veículos transportadores que possam gerar a necessidade de indenizar terceiros os donos por exemplo das cargas que eu estou transportando e também possam gerar consequências danosas ao meu patrimônio ao patrimônio do próprio transportador então imagine que este transportador resolva contratar seguro para ver-se tranquilo e poder realizar a sua atividade fim com tranquilidade sem ter que se preocupar com essa questão então ele contrata um seguro de dano para a garantia do seu próprio patrimônio então garante a sua frota garante todos os equipamentos que ele utiliza na realização da sua atividade e também garante a responsabilidade civil decorrente da sua atividade que como nós vimos também anteriormente tende cada vez mais a ser objetiva então vamos pensar neste indivíduo no nosso exemplo este transportador ele contrata o seguro e está absolutamente tranquilo seus veículos estão espalhados Brasil afora fazendo as suas entregas quando num determinado momento este indivíduo abre o jornal e se depara com uma informação de que a seguradora que garante os seus riscos de que a seguradora com a qual ele contratou o seguro não tem patrimônio suficiente para fazer frente às indenizações nos contratos que ela garantiu ela está com uma dificuldade econômica tal que ela não conseguirá prestar as indenizações no caso de acidente veja este fato necessariamente vai gerar intranquilidade no segurado esse segurado perceberá que ele não está garantido como acreditava que estava garantido haverá não há dúvida nenhuma o descumprimento pelo segurador de uma obrigação essencial sua que é a obrigação de garantia de prestar garantia de manter de manter-se solvável de estar em condições de prestar as indenizações então mesmo num cenário como este do nosso exemplo que não tem ocorrido acidente algum o simples fato do segurado identificar que o seu segurador não tem condições de prestar indenização caso seja necessário já vai ser o suficiente para que ele se sinta lesado no seu direito de segurado nós podemos inclusive pensar na possibilidade do indivíduo passar o período todo de vigência do contrato de seguro sem ter nenhum acidente aliás é isso que desejamos ninguém que faz seguro passa a partir daquele momento a desejar que ele tenha um acidente para que ele possa então receber indenização o que nós desejamos do seguro não é simplesmente o pagamento de indenizações o que nós necessitamos do seguro é que ele garanta ao segurado que na hipótese deste acidente acontecer ou de um acidente acontecer a indenização será prestada então perceba o que o segurador presta e não é lá no sinistro é desde a contratação do seguro é garantia e para isso nós veremos em mais detalhes na próxima aula para isso ele é obrigado a estruturar uma série de medidas econômicas para que esta obrigação seja prestada um segurador pode se tornar inadimplente mesmo que não aconteça sinistro nenhum e por que razão que isso acontece acontece porque se ele deixar de prestar garantia se ele não estiver em condições de assegurar aqueles indivíduos que contrataram com ele que caso ocorra um acidente ele será indenizado ele já não está cumprindo com a sua obrigação então diferente do que da leitura que se tem muitas vezes do contrato de seguro a obrigação do segurador maior é a obrigação de garantia eu estou tranquilo ao contratar um seguro porque eu sei que eu estou garantido porque eu sei que se acontecer o evento que está previsto ali no contrato de seguro ou algum dos eventos que estão previstos no contrato de seguro eu estarei garantido e é esta a essência da obrigação do segurador para alguns poucos segurados ela gerará uma segunda um segundo momento que é o do pagamento da indenização para aqueles que vierem a sofrer um acidente mas nem todos sofrerão acidentes muito provavelmente poucos sofrerão acidentes mas todos terão um serviço prestado pela seguradora que será a garantia a prestação de garantia eu até dou um outro exemplo para reforçar isso que nós estamos falando imagine que se eu concluísse que a obrigação maior do segurador é a de prestar indenização quando eu chegasse ao final do contrato de seguro vamos imaginar aqui também como exemplo um seguro automóvel então imagina no momento em que eu chegasse ao final do contrato que eu fiz com o segurador para a garantia do meu interesse em relação ao meu automóvel sem que eu tivesse tido acidente nenhum com o automóvel eu teria a condição por exemplo de ir lá e pedir de volta o valor que paguei a ele porque ele não me prestou nada ele não prestou nenhum tipo de serviço a mim não esse é um equívoco o segurador presta desde o primeiro momento desde o momento em que o contrato é celebrado ele presta sim garantia e é a garantia a essência da obrigação do segurador como eu mencionava anteriormente na hipótese de ocorrer um acidente que envolva ou que atinja esse meu interesse então ele também prestará indenização mas não é essa a essencial atividade do segurador a essencial atividade do segurador é manter garantias suficientes para que ele possa no caso de ocorrer um acidente prestar a indenização devida nós vamos agora ouvir mais uma pergunta dos nossos alunos gostaria de saber se a obrigação principal da seguradora é o pagamento da indenização em caso de sinistro exatamente percebam como é uma dúvida que costuma acontecer com frequência não veja só é evidente que a obrigação de indenizar da seguradora é absolutamente essencial ninguém pode imaginar e nem deseja que a seguradora não preste a indenização devida agora o que nós mencionávamos e é importante para esclarecimento da dúvida do aluno é que embora seja essencial a obrigação de indenizar da seguradora não é ela a única obrigação e nem tampouco a mais importante porque como eu mencionava anteriormente o segurador ele tem um grande número de segurados e isso nós veremos repito com detalhes na nossa próxima aula quando falarmos da estrutura econômica do contrato de seguro mas o segurador ele lida com um grupo de segurados sujeitos ao mesmo risco e apenas alguns poucos deles vão ter acidentes que demandem indenização essa deve ser inclusive a experiência de muitos dos que estão nos ouvindo agora eu faço seguro por exemplo a garantia dos interesses relativos a minha residência há tanto tempo e nunca tive nenhum evento que gerasse a necessidade de uma indenização eu muitas vezes exerço uma atividade empresarial e tenho essa atividade sendo desenvolvida garantida pelo contrato de seguro e isso absolutamente não importa no acontecimento de situações que gerem indenizações e no entanto eu continuo fazendo o contrato eu continuo contratando o seguro para que finalidade como nós mencionávamos para que eu possa estar garantido para que se eventualmente ocorra algo algum acidente eu possa ter o meu patrimônio restabelecido eu possa fazer frente a indenizações ao pagamento de indenizações é este também ou essencialmente o objetivo do seguro é nos possibilitar ter essa tranquilidade para o desenvolvimento da nossa atividade então respondendo a pergunta do nosso aluno é sim a obrigação de indenizar uma obrigação essencial da seguradora mas não é a única ele precisa primeiro ter toda uma estruturação de uma ferramenta econômica que lhe permita ter condições de garantir o pagamento da indenização caso aconteça um acidente ele então pagará a indenização mas mesmo que o acidente não aconteça ele já está me prestando garantia desde o primeiro momento muito bem uma outra questão muito importante ainda neste momento introdutório dessa nossa primeira aula é a questão do interesse esse conceito de interesse ele está presente no direito do seguro desde sempre no nosso direito positivo ele surge no código civil quando o código civil estabelece no artigo 757 do código civil ele estabelece que o segurador mediante o recebimento do prêmio que é aquilo que o segurado paga ele tem a obrigação de garantir o legítimo o interesse do segurado em relação a determinados bens da vida então vejam só se você for olhar o conceito de seguro que está estabelecido no código civil ele sequer fala de indenização ele diz que o objetivo do seguro é prestar garantia relativa ao interesse legítimo do segurado sobre pessoas ou bens é evidente que a consequência disso é o pagamento de uma eventual indenização no caso de acidente mas como eu mencionava anteriormente a essência da obrigação do segurador é a garantia e esse segundo ponto que nós mencionávamos é o do interesse muitas vezes nós entendemos que o seguro garante bens então eu faço um seguro do meu carro eu faço seguro da minha casa eu faço seguro da minha empresa essa é até a nossa linguagem no entanto como está estabelecido no artigo 757 do código civil como nós mencionávamos o objeto da garantia prestada pelo segurador é o interesse do indivíduo relativo a um determinado bem ou a uma determinada pessoa no caso dos seguros de pessoa seguros de vida então o que significa dizer que o seguro garante interesses e não bens isso tem uma implicação importante porque veja só a relação de interesse ela pode se modificar ainda que o bem continue o mesmo então eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam compreender exatamente esse conceito eu posso ter um determinado bem da vida e sobre ele podem incidir diferentes interesses interesses de pessoas distintas e o bem é o mesmo dar o exemplo do contrato de locação então numa relação de locação nós temos o interesse do locador pela manutenção do seu patrimônio mas temos o interesse do locatário para que ele possa continuar usufruindo daquele bem qualquer dos dois tem interesse segurável qualquer dos dois pode celebrar o contrato de seguro para a garantia deste interesse e esta relação econômica que existe do indivíduo para com o bem da vida é que nós é que é o objeto da garantia do contrato de seguro uma questão importante é a possibilidade de alteração desta relação de interesse que terá impactos do contrato de seguro eu vou lhe dar um exemplo prático vamos imaginar um indivíduo que produza um determinado bem vou dar aqui como exemplo o algodão então eu tenho lá um produtor de algodão eu escolhi o algodão como exemplo porque o algodão é uma commodity ou seja o algodão é um bem que eu já tenho vendido eu já tenho ele comercializado mesmo antes de produzir eu faço contratos para a venda deste algodão antes mesmo de produzir eu eu realizo inclusive operações na bolsa de futuro então o que ocorre quando eu vou adquirir o algodão de um produtor eu adquiro aquilo que ele ainda irá produzir tudo que ele produzir estará vendido já então qual a consequência disso para efeito do contrato de seguro por exemplo imaginemos que eu faço aqui como produtor deste algodão eu faço contratos de compra e venda para safras não só deste ano como dos próximos dois ou três anos então eu já tenho comercializada a safra dos próximos anos com aqueles que adquiriram o meu produto pois muito bem imagine que num determinado momento lá pra frente aconteça um incêndio e esse incêndio venha a queimar um estoque de algodão que eu tenha lá muito bem uma pergunta interessante que vai se fazer depois da análise que a seguradora fará depois de uma avaliação que será feita pra saber se foi mesmo um evento acidental o que que se perdeu em que condições que aconteceu quais foram as causas e consequências daquele acidente a seguradora chega à conclusão de que há uma indenização a ser prestada a este produtor de algodão muito bem a pergunta que se faz qual será o valor da indenização e eu estou inclusive tirando esse exemplo de um caso prático que efetivamente aconteceu em que houve a discussão do segurado com a seguradora a respeito da indenização a ser prestada então o segurador neste caso a que eu me refiro entendeu que analisando as revistas especializadas do mercado de algodão e identificando um valor correspondente a aquelas tantas toneladas que foram perdidas de algodão bastava que ele então calculasse o valor perdido e efetuasse o pagamento ao seu segurado que foi de fato o que aconteceu no entanto qual foi a argumentação do segurado o que o segurado perdeu não foi o algodão não foram aquelas toneladas de algodão que estavam ali o que o segurado perdeu foi a relação de interesse que ele tinha com aquele algodão e qual era era aquela que estava manifestada no contrato que ele fez anos antes por meio do qual ele havia comercializado aquele algodão o que muitas vezes pode implicar numa indenização menor ou numa indenização maior do que aquela que se chega pela análise do valor que hoje tem aquele grama do algodão então vejam quando eu realizo aquele contrato de compra e venda do algodão lá de sei lá quantos anos pra frente eu estou ali determinando as características e as condições desta relação de interesse minha com o algodão que é o que eu vou proteger o segurador vai garantir esta relação de interesse e não o bem quando eu chegar lá na frente eu vou querer que o segurador preste uma indenização correspondente à perda que eu tive nesta relação econômica com o bem e foi justamente nesse caso o que se decidiu que o segurador deveria indenizar esse algodão com base no valor que ele foi contratado lá pra trás e não no valor que ele tinha naquelas revistas especializadas porque a relação de interesse do segurado com o algodão estava expressa e manifestada naquele contrato então percebam o código civil no artigo 757 ele é absolutamente claro e não inova em nada ele só diz aquilo que já conhecemos e que é um conceito respeitado mundo afora de que o seguro garante o legítimo interesse do segurado relativo a um determinado bem então vamos voltar pra fazer essa compreensão pra ter essa compreensão maior o segurador ele é aquele que mediante o recebimento de um determinado valor mediante o recebimento do prêmio ele presta garantia ele se estrutura economicamente para prestar garantia de que caso ocorra um determinado evento que está lá previsto no contrato ele preste uma indenização correspondente às perdas que existiram na relação de interesse do segurado com um determinado bem então é muito importante que neste momento introdutório a gente tenha bem claro este conjunto de conceitos esse conjunto de elementos que vão nos permitir em situações específicas identificar de modo bastante claro o que é devido e o que não é devido no momento em que acontece um acidente vamos ver qual é a próxima pergunta que os alunos encaminharam para nós o seguro visa garantia de bens ou de interesses vejam é interessante que as questões que vão surgindo são questões que estão diretamente relacionadas com aquilo que nós estamos tratando e que são dúvidas que aquele que está estudando o contrato de seguro tem e muitas vezes vão ser dúvidas que vão se refletir nas discussões que vão acontecer entre segurado e segurador e que muitas vezes vão ter que ser levadas até mesmo ao poder judiciário como nós mencionávamos o que o seguro garante e a lei hoje positiva isso o que o seguro garante é o interesse do indivíduo o legítimo interesse do indivíduo sobre um determinado bem há uma questão inclusive relacionada a essa pergunta que nos parece importante porque veja nós temos um contrato de seguro que é a relação obrigacional existente entre um determinado indivíduo e uma seguradora este é o contrato o contrato ele é documentado através de uma apólice essa apólice ela deve documentar esta relação obrigacional que vai se estabelecer entre o segurado e a seguradora muitas vezes acontece inclusive da apólice não refletir com exatidão esta relação obrigacional e neste momento vai haver a discussão a respeito do conteúdo das suas cláusulas o que importa é esta relação obrigacional e veja quando a lei define o contrato de seguro ela não diz que o segurador garante os interesses daquele indivíduo que estiver com o seu nome lançado na apólice ela diz que o segurador garante o legítimo interesse do segurado sobre determinado bem ou pessoa e isso significa que para identificação de quem é o segurado eu preciso conhecer qual o legítimo interesse que está sendo garantido porque é justamente o detentor deste legítimo interesse que será o segurado e consequentemente se houver um acidente aquele que receberá a indenização correspondente então muitas vezes eu posso ter um segurado que sequer está referido na apólice por ser ele comprovadamente o legítimo detentor do interesse garantido existem discussões e não são poucas no poder judiciário daqueles indivíduos que embora não tenham o seu nome constando na apólice se identificam como os legítimos detentores do interesse que está sendo garantido e postulam portanto numa determinada situação indenizações é o segurado portanto o legítimo detentor desses interesses vamos analisar então esse conjunto de informações que nós trouxemos vejam bem o quando eu desejo a proteção de um determinado bem a proteção de um patrimônio seja o meu próprio patrimônio ou a garantia do pagamento de indenização a terceiros eu posso fazer uso de um contrato que tem uma estrutura econômica estatal que possibilita que essas garantias sejam devidamente prestadas sem que economias individuais sejam destruídas nós falávamos no início da nossa conversa de que o seguro vem apresentar para a sociedade uma resposta que o instituto da responsabilidade civil já não tem mais como apresentar talvez tivesse lá para trás quando as relações ainda eram de uma simplicidade que possibilitava que a simples identificação de um culpado por exemplo permitisse uma indenização imagine as relações simples que aconteciam numa sociedade mais primitiva simplesmente eu identificaram o responsável as indenizações normalmente não passam daquela relação interpessoal e está tudo bem conforme a sociedade vai se tornando mais complexa os riscos vão aumentando essa realidade vai se modificando então e observe tem um detalhe importante que talvez a gente não tenha mencionado que nós desejamos que a sociedade se desenvolva não há ou dificilmente encontraremos alguém que seja contrário ao desenvolvimento tecnológico por exemplo da sociedade nós queremos que novas ferramentas sejam colocadas à nossa disposição mas no momento em que eu por exemplo construo uma linha de metrô no momento em que eu aumento a velocidade dos veículos por exemplo dos veículos transportadores falava-se por força até desses eventos esportivos que ocorreu no caso da copa e que está por ocorrer agora no caso das olimpíadas falava-se na construção de linhas de trem de alta velocidade que possibilitassem as pessoas se locomoverem com muita com muito mais agilidade agora percebam isso tudo importa necessariamente no aumento da quantidade de riscos incidentes uma coisa é uma sociedade onde as pessoas andam ali a cavalo onde as pessoas andam de charrete outra coisa são os riscos incidentes por exemplo sob a construção de linhas de metrô nós vamos imaginar a construção por exemplo recente de uma linha de metrô em São Paulo que sai de uma região passa por debaixo das principais avenidas e vejam gerando riscos de engenharia de um problema de cálculo numa estrutura e algo assim como aconteceu de fato nessa linha que eu me refiro de São Paulo um acidente onde abriu uma cratera e casas foram levadas lá pra dentro são decorrências de uma atividade riscosa agora ninguém vai desejar que não se tenha metrô porque o metrô para a sua construção gera riscos então nós desejamos que haja um desenvolvimento da sociedade e isso importa num aumento dos riscos pra isso nós precisamos ter ferramentas que façam frente a essa demanda que é encontrar caminhos saudáveis sólidos pra que aqueles que vierem a sofrer danos sejam indenizados e é essa função que o seguro exerce o seguro que como vimos é uma relação que se estabelece entre o segurado e o segurador através da prestação de garantia pelo segurador a legítimo interesse do segurado para isso o segurado paga um valor que é o que se denomina no âmbito do contrato de seguro de prêmio eu espero que esses conceitos tenham ficado claros mas de qualquer modo nós nos colocamos à disposição para através de perguntas esclarecer aquilo que porventura não tenha ficado claro muito obrigado pela sua atenção nós teremos então a próxima aula onde nós vamos falar da estrutura econômica do contrato de seguro até lá tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site que aparece aí na sua tela www.tvjustiça.jus.br e aí um e-mail